Amém. Agradeço a você que da nossa diocese de Formosa e você de outras localidades por rezar conosco nesta manhã de terça-feira, manhã abençoada. Nós vamos meditar hoje e amanhã sobre a desobediência, um vício oposto às virtudes perfeitas. A desobediência é filha da soberba e da falsa liberdade humana em que reina o juízo temerário, que não se submete a ninguém. A desobediência é muito danosa para a alma. Na vida espiritual é responsável pela queda de almas muito elevadas. É a ruína completa da religião, pelo mesmo motivo de que a obediência contribui para o seu crescimento. A desobediência arruina a vida espiritual porque uma alma sem obediência é uma nave sem piloto que acaba por romper-se em algum recife ou ser despedaçada pelos ventos. Estimo tanto a obediência que foi a primeira virtude por mim praticada ainda antes de vir ao mundo e sigo praticando-a misticamente nos altares. Digo tudo isso para que compreendam a sensação. A desobediência é uma significativa preferência que dou a essa grande virtude em comparação com outras e considerem que eu rechaçarei a desobediência em todas as partes. Uma alma desobediente, por mais que pareça, não tem em si o meu espírito. A obediência é uma pedra de toque com que se discerne o verdadeiro do falso. Abomino o vício da desobediência porque procede da soberba e é por esta impelida. Uma alma humilde nunca desobedece. Abstém-se de seu próprio juízo diante do superior fazendo própria e sobrenaturalizando a vontade dele. O soberbo resiste à obediência. O humilde se abraça a ela. A obediência é o martírio do soberbo. Não pode vislumbrar sua sombra sem comover-se. Se não desobedece abertamente com suas obras, se não murmura com palavras, sempre há de desobedecer no íntimo do seu coração. Isso me basta para considerar quebrada virtude tão santa. Não me agrada nem satisfaz a obediência praticada por pressão ou sob pressão. Diria que esta sequer é para minha obediência. Tem todas as características de uma vontade frouxa, de um juízo não reto e de uma absoluta desaprovação interna, suficiente para causar a desobediência do coração. Satanás tem um campo predileto em que cultiva a desobediência e se regozija ao colher flores e frutos espirituais bem maduros. Rara é a alma verdadeiramente obediente, que não permite ao demônio lograr tal colheita. A desobediência é uma falta que leva a muitas outras. Às vezes, uma só desobediência, à primeira vista pequena, origina um sem número de pecados com graves consequências, inclusive a de perder uma vocação. Assim, prezado ouvinte, esta meditação, ela vem em hora oportuna aos nossos espíritos frágeis, débeis, que necessitam da fortaleza, da ação da nossa vontade conjugada com a graça de Deus para emendar-se no caminho da obediência. Imagine um sacerdote que não obedece. É uma tristeza. O religioso, a religiosa, o seminarista, o bispo, quem quer que seja. Se não há uma obediência, não há um crescimento na humildade, pois a desobediência, ela é casada com a soberba. As duas andam juntas. Imagine um casamento. O marido precisa ter essa obediência ao seu matrimônio, à sua esposa e vice-versa também à esposa. Num lar onde não há essa observância da obediência conjugal, as coisas não funcionam. Imagine uma mulher que nunca diz aonde vai. Nem os filhos, nem o esposo sabem onde está. O marido que também assim age, ninguém sabe onde está, se está no bar, se está com os amigos, se está em outro lugar, onde foi. Nós precisamos ter bem claro o princípio da obediência na nossa vida. Você vai sair de casa, diz aonde vai. Nós prestamos uma obediência ao conjunto da nossa existência, da nossa vivência. Isso é muito bom, isso é extraordinário, isso ajuda no crescimento da nossa humildade. E nosso Senhor falando, misticamente, a Conchita, Ele relembra, Cristo, a sua obediência ao Pai. A obediência do Filho ao Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em obediência à primeira pessoa. Cristo é Deus, não teve princípio nem terá fim. A Santíssima Trindade é esse mistério comunitário de amor, em que Deus se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas numa única unidade. É um mistério que nós nunca vamos compreender, mas é um mistério que dá a nós esta consciência da necessidade obediente. Cristo é obediente ao Pai. Cristo é obediente ao sacerdote que o invoca para ser presença transsubstanciada no pão e no vinho consagrados no altar. Cristo vem ao altar pelas palavras do sacerdote. Nosso Senhor é obediente. Também nós, pelo nosso batismo, em virtude do nosso batismo, somos chamados a viver esta obediência. Obediência a Deus, à igreja, ao sacerdote, ao diretor espiritual, a obediência ao pai, à mãe, aos avós. A obediência é uma virtude extraordinária. E quando nós desobedecemos, já podemos preparar para a nossa derrota. A desobediência nos leva ao vexame da derrota. Que Deus nos dê um espírito de profunda obediência a Ele. Assim seja. Compartilho com você, prezado ouvinte, o Evangelho da Santa Missa desta terça-feira, que é Lucas 17, 7 e 10. No final, Jesus diz assim. É a atitude do servo, atitude do obediente. Fazer tudo o que Deus nos diz, sabendo-se que não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Um sacerdote, um religioso, um coordenador, um catequista, quando faz as coisas na igreja, está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Pois, ao recebermos o santo batismo, nós somos chamados a viver essa obediência a Deus. Essa tranquilidade, esta honestidade, esta obediência que nos leva à grandeza espiritual. Geralmente, quem não obedece é porque tem contaminação espiritual no coração. Não está bem. Não está unido a Cristo o suficiente. Pois a desobediência, ela só traz conflito, tristeza e dor. Precisamos ter esta sensibilidade espiritual de obediência, obedecer a Deus, obedecer o sacerdote, obedecer na família. Obedecer a nossa consciência justa e alcançada pela santidade. Nunca fugir do caminho da obediência, pois quando nós saímos dos trilhos da obediência, por causa da desobediência, nós vamos ser, com certeza, atropelados pelas durezas e vicissitudes da própria vida. Coragem, meu prezado ouvinte, coragem, muita coragem, para continuar servindo a Deus na obediência total a Ele. Que essa graça bonita de Deus no nosso coração, essa graça amorosa que nos impulsiona a ir adiante, nos ajude a crescer cada vez mais na obediência que cura, liberta, salva e renova. Assim seja. Amém. Pai Santo, Deus de amor, conceda a mim e ao ouvinte deste programa a graça da obediência. Nós queremos, Senhor, te servir com amor e humildade. Abraze os nossos corações com essa sede de obediência, com esse desejo profundo de sermos a exemplo do Teu Filho Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. Que o bom Deus te enriqueça com a sua graça e te fortaleça com o dom do perdão e do amor. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre ti, prezado ouvinte, e a todos que nos acompanham, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL